Música Vamos falar agora do campeonato estadual, começando pela segundona, o time do Colorado, que fica lá na cidade de Carapó, vai liderando a competição. O time venceu jogando aqui no estádio Jacques da Luz, um campo grande, pelo placar de 3 a 1. Na outra partida, o misto de 3 da Goas, venceu Cidrolândia por 2 a 0. A classificação da segundona é o seguinte. O Colorado está na ponta tabela com 12 pontos, venceu todas, invicta 100%. Misto de 3 da Goas tem 3, Cidrolândia também tem 3, Campo Grande e União com apenas 1 ponto. A próxima rodada está marcada para sábado. No estádio Jacques da Luz, jogam União e Misto. Em Cidrolândia, o time da casa vai enfrentar o Campo Grande. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar agora da competição estadual da primeira divisão. O Tribunal de Justiça Desportivo penalizou o time do Operário. Na última sessão realizada, o clube foi multado em R$ 500,00, que devem ser depositados até amanhã em forma de contribuição para qualquer instituição de caridade de Mato Grosso do Sul. Isso em virtude de ter sido denunciado pelo próprio tribunal na confusão diante do MS Saad. Além disso, perdeu o mando de dois jogos. Contra o Chapadão no próximo final de semana e Maracajú no dia 22. As duas partidas até então estão marcadas para o estádio Jacques da Luz. O seguinte, a diretoria do Operário pode até entrar com um efeito suspensivo ainda hoje, como aconteceu, por exemplo, com o Itaporã, que conseguiu a liberação do estádio Chavinha, onde um torcedor atirou objeto no gramado, tinha sido penalizado, mas conseguiu esse efeito suspensivo. E aí, o Operário também poderá fazer o mesmo procedimento. Vamos estar aguardando aí para dar a rodada completa do campeonato subantugrossense. E agora, no campo olímpico da Vila Nasser, recebeu neste final de semana a disputa de um torneio de um esporte não muito divulgado entre os brasileiros. A repórter Adriana Queiroz foi lá, acompanhou e traz todas as informações para nós. Vamos ver. O campo grande chegou com toda a força contra o Cuiabá. Passados 30 minutos, o placar já era de 55 a 0 para o time da capital. A gente não esperava um jogo ainda com uma pontuação tão elástica, não está um jogo fácil, mas é um jogo, eles estão bem preparados, um pouquinho de inexperiência só, mas está indo melhor do que esperado. Mesmo não conhecendo muito bem o rugby, o público compareceu no Centro Olímpico da Vila Nasser. É bem interessante, bem legal, a gente nunca tinha assistido aqui, né? É diferente do normal, do futebol normal que a gente está acostumado a assistir. Nunca tinha assistido, vim bem perto de casa, é bem legal estar vindo aqui, poder assistir. Campo Grande foi o vice-campeão da Copa Brasil Central no ano passado. Este ano, o time foi reestruturado e o objetivo é garantir a vitória no campeonato. A expectativa deste ano é fazer um campeonato muito mais concentrado, a gente começou a treinar antes, fazer um campeonato muito mais tranquilo do que no ano passado. O ano passado a gente tinha um pouquinho de problema de jogadores reservas, suplentes, não tinha um coletivo tão forte. Este ano a gente está bem preparado, a mesma base do ano passado, novas entradas, pessoal que entrou novo, e a gente está muito confiante de fazer um belo campeonato. Mas não é só a classificação para a próxima fase que está em jogo. A disputa é também pelo troféu Pantanal de Rugby. É uma disputa paralela que os dois clubes fizeram. Todo evento que tiver, que o Campo Grande Rugby Clube e o Cuiabá Rugby Clube se enfrentar, esse troféu vai estar em disputa. Com o placar de 81 a 3 contra o Cuiabá, o troféu mais uma vez ficou com os marrucos. Tem um animal chamado marruco e tal, que ele é raçudo, guerreiro, e um dos veteranos, um dos fundadores, começou a gritar marruco e aí pegou. O vice-presidente da Federação de Rugby do Estado e técnico do Campo Grande conta que o time existe há quase uma década, mas vem ganhando destaque nos últimos anos com a ascensão do rugby. Devido à Olimpíade de 2016 que vai ser realizada aqui no Rio de Janeiro, e o rugby por ser um esporte olímpico está em uma ascendência muito boa. Olha, o próximo jogo da equipe Campo Grandense será em Brasília no mês de junho, valendo pelo Campeonato Centro-Oeste. Mudando de assunto, estudantes de 12 a 17 anos de escolas municipais, estaduais e particulares participaram da abertura da 20ª edição dos Jogos Escolares Campo Grandenses, que servem de seletivas em 10 modalidades. A festa do desfile de abertura foi ontem à tarde no ginásio do Colégio Joaquim Murtinho. Veja aí como foi. O evento é organizado pela Fundação Municipal de Esportes e tem como objetivo principal a formação das equipes para representar a capital nos Jogos Escolares e da Juventude. 73 escolas e pouco mais de 1.800 atletas estão na luta por títulos. Eu acho que o estímulo é maior em função de que nós começamos a pensar em Olimpíadas. Quando você começa a pensar em Olimpíadas, em 2016 é no Brasil, nós temos que começar a revelar novos talentos. A pira olímpica foi acesa pelo judoca Vinícius de Souza Faria, atual campeão regional brasileiro na categoria Infanto Juvenil e terceiro colocado nos Jogos Pan-Americanos no ano passado. Todos os participantes acompanharam o juramento feito pela atleta da Escola Fausta Garcia, tetracampeã dos Jogos Campo Grandenses. Na solenidade de abertura dos jogos ocorrida no ginásio do Colégio Joaquim Murtinho, atletas e público puderam acompanhar um show especial do grupo doradense Ginás Loucos. Legal, vamos estar acompanhando aí os Jogos Escolares Campo Grandenses que servem também como seletivas para o Gênesis e também para o Jojumis, tá joia? Promoção da semana para encerrar o programa de hoje. Em parceria com o site Esporte MS, você acessa o site, dê o seu palpite para a partida entre Operário e Chapadão Jogo no final de semana. Tá certo? Você pode dar quantos palpites quiser, não tem problema. Entre os acertadores, valendo o sorteio de um lindo presente, oferecimento da loja Amazonas Calçados Esportes, que fica ali na rua Amazonas 2722. Hoje eu fico por aqui, amanhã voltaremos com muito mais informações esportivas para você. Um abraço! Música Música Música